Olá, amores! Tudo bom com vocês, minhas lindas e meus lindos? Que Deus abençoe que vocês estejam tudo bem, que a felicidade habita no lar e na vida de vocês. E não deixe de dar seu joinha e inscrever no meu canal, que eu vou ficar muito grata com vocês. Então, hoje eu vou fazer uma pizza de pão. Eu vou usar aqui 6 pães, 300 gramas de presunto, 300 gramas de mussarela, 300 gramas de presunto, 2 tomates, cebola, pimento de cheiro e orégano. Bora, bora lá para o processo. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer o molhinho do tomate. Aqui na panela tem 2 colheres de sopa de azeite e eu vou refogar essa cebola com a pimenta, pimenta de cebola ardida. Hum, que cheiro gostoso, meu Deus! Vou pôr também 1 colher de sopa de colorau. Agora eu vou deixar fritar, vai dar uma refogadinha boa. Abaixar o fogo. Só um punhadinho de sal temperado. Coloquei meio copo americano de água aqui, amores, porque o tomate não queria soltar água. Amores, já piquei o pão. Agora eu vou rechear 2 para vocês verem. Assim eu vou fazer o molhinho do tomate. Com todos, amores. Deixa eu fazer montar mais uma aqui. Prontinha. Só levar para o forno que já está aquecido, super aquecido. Amores, ficou pronto. Vamos saborear. Beijo. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.